Dilcinho, Priscila, uma salva de palmas para os dois! Vem ver aqui no estúdio! E aí, Bruno? Cara, nosso comandante, paradense, cara. Que coisa mais linda que você fez da vida para esse unicórnio. Ai, saudades, né? Que voz, né, cara? Você canta demais. Foi incrível, cara. Obrigada, gente. E olha, eu vi vocês falando lá no camarim, tava um papo lá de cantores. A gente tava trocando uma ideia no camarim, aproveitei para ouvir ela cantando um pouquinho. Eu queria perguntar ao vivo agora se você já imaginava que você ia ser campeã, se passou alguma coisa pela sua cabeça. Eu sou muito competitiva, né? Isso é um fato. Então, eu lembro que até na primeira ligação me perguntaram qual o seu nível de competitividade. Eu falei, 12. Todos. Mas assim, meu nível de competitividade é mais comigo mesma. Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu dou muito o meu melhor, assim. Eu dou 200% de mim, não esperando ganhar em si, mas sair satisfeita e satisfazer o público com aquilo que eu tava entregando. Esse foi o meu objetivo e o meu compromisso. Satisfazer o público com as apresentações, que eu queria realmente transformar a unicórnio numa grande diva. Então, eu queria construir essa história. Independente de quando eu saísse, se eu tivesse feito isso, eu estaria satisfeita. Mas ganhar também é muito bom. Isso aí, campeã. Ela acertou em tudo. Os movimentos, a coreografia. Foi incrível. Mas durante o programa, você já tava dando entrevistas, as pessoas estavam muito desconfiadas de você. Como é que você fez? Foi muito difícil. Eu vi você falando em uma entrevista que a sua família, você teve que contar que você mora com ela. Eu moro. Aí é só caralho. Vai assistir demais. Gente, vou dar uma unicornizada ali fora. Por que é você não... Voltando pra casa, altas horas da noite. Não, não, não. Mas e pra jornalistas, fãs que reconhecem a sua voz? Pois é, fã... Eu descobri que é impossível de enganar os meus fãs. Jornalistas... Eu dei muitas entrevistas porque bem na fase que eu também tava lançando Coisa Nova. Então, eu sempre tinha coletiva. E aí era muito difícil pra mim porque eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não sei disfarçar assim, né? Eu vi você rindo no encontro com a Fátima Bernarda. Inclusive, eu passei mó vergonha. Eu passei vergonha em todas as vezes porque as pessoas falavam tipo Ah, e aí? Você participarei de um reality? Ou você seria um unicórnio? Igual a Chiquinha. Eu já sou. Não sei. Quase a Chiquinha. Não sei. Eu sou péssima. Eu sou muito transparente. Então, acho que a parte mais difícil pra mim foi fingir, né? Ah, mas quem te conhece ali eu acho que sabia que era você, Pri. Eu desconfiava. Eu ia, não. A voz estava... Eu também. Tinha certeza dele da Sandra de Sassos. No primeiro programa todo mundo já falava, né? Priscila Alcântara e... Pois é, logo no primeiro os... Já estava. Não sei o quê, não sei o quê. Tudo Priscila Alcântara. Agora, uma coisa interessante. Você tem uma tatuagem de unicórnio na coxa. Tenho. Olha que coincidência. Caraca. Eu tatuei... Olha, tem uma menininha, tá? Aí em cima. Nossa, que linda. Achei que era um unicórniozinho. Unicórniozão. Não, é enorme. E eu tatuei uma semana antes de receber o convite. Porque essa é a capa do meu livro favorito. E aí eu... Todo ano no meu aniversário eu faço uma tatuagem e essa foi a desse ano. E aí uma semana depois, mais ou menos, me ligaram fazendo o convite. Mas não falaram que era um unicórnio. E aí conforme eu fui pesquisando sobre o programa, eu vi que nas outras edições tinha um unicórnio. E eu fiquei... Ai, meu Deus. Eu queria... Quero ser um unicórnio. Tem tudo a ver comigo. Eu sou uma pessoa tão lúdica, não sei o quê. Aí eu fiquei mentalizando muito o unicórnio. Muito, muito, muito. Deus do céu. Aí na reunião, na semana seguinte, falaram... A gente tava pensando aqui, só você pode ser unicórnio. Eu falei, só eu posso ser unicórnio. Manda um unicórnio. Era pra ser. Tinha que ser. Parabéns, cara. Que lindo.